O Faustão é, vire à direita, eita, ele fica falando, vire à esquerda, aí não fala nada, recalculando, errou! Ah, que legal! Cara, tem várias coisas, a 500 metros, aí ele fala, siga em frente, até porque tem que seguir, né? Tem várias piadokinhas assim. Ó, você monta isso, eu vou te dar uma, eu faço isso lá em casa, põe assim, tipo, vire à direita, mas quando der, não na contramão. Não na contramão, é, o do Zaque eu falo, como que eu falo? Eu falo assim, olha, não pode passar, não tinha vermelho, não, viu? E aí eu falo umas coisinhas assim, né? Não, tem uma também que ele fala, é, vire à direita, não, você, você errou, não sei o que lá, alguma coisa assim, cara, eu, a hora que eu ouvi a primeira vez, eu ria, eu ria, o povo olhava pra mim, eu falava, tá olhando o que, porra? Isso aí começou uma brincadeira, porque eu tenho um texto no meu stand-up, que eu falo, que eu criei, é, isso foi meio que verdade mesmo, só que aí eu incrementei e tal, eu, eu, quando eu ouvi a voz do Mickey no GPS, eu queria criar alguns e mandar pros caras do Waze mesmo, eu falei, eu vou mandar pros caras, peguei o telefone dos caras, mandei no Rio de Janeiro, os caras chegaram a ver, mas acho que pros direitos autorais, eu acho que não podia na época e tal. Aí eu criei alguns exemplos, eu criei um do Caetano Veloso, pra quem gostaria de MPB, então ia ser mais ou menos assim. Vire a direita, eita, 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 cuidado ali, Cavaleta, vai bater sua besta, eita, eita, eita. Ai, gente, põe no Instagram esse pra gente roubar água. Então, eu não sei se dá pra criar, porque o tempo de gravação é muito curto, então você não pode criar algumas coisas, né? Por exemplo, quando sai fora da rota, o GPS normal é aquela, recalculando, é chato, do Caetano não. Alguma coisa está fora da ordem. Ah, gente, eu quero esses, mano. Aí eu criei o do Pupá de Washington do Tia também. Toma, vai, 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 qual é? Ele gosta? Ele, ele já viu antes de contar pra gente. Na verdade, ele não imita, eu só criei por causa da piada. Ele chega aqui, como é que é mesmo? Pera aí, deixa eu ver se eu lembro aqui. Ah, é... Vira a esquerda, como é que é? Vira a esquerda de nada, como é que é? Não, eu esqueci, cara, eu conto isso todo dia. De nada, safadinha. Caralho, eu esqueci mesmo. Anota, gente, tem que anotar. Não, eu conto isso no texto, todo show. É porque Thaís não fazia show, tá vendo? Tem outro? Não, então esse, deixa eu contar o resto. É assim, ele é... Ah, é, viri a... Não, esse aqui é do Netinho. Eu também tenho um do Netinho de Paula. Então faz aí, já faz. Vou fazer o Netinho, aí eu lembro do outro. Do Netinho é... Vire a direita, Vire a esquerda, É swingado e tal, né? E aí eu brinco, tá? Todo lugar que eu vou fazer show, eu levo o GPS Netinho instalado. Aí depende do lugar onde eu tô. Então, por exemplo, se eu tiver no ABC lá perto, eu zoe o Mauá. Eu falo. Aí como chegou ali, chegou perto de Mauá, começou. Volta, mano. Preciso zoe muito agora, hein? Tô chegando na coara. Eu pego tipo um barro ruim, um barro meio zodinho, e conto isso. Cara, aí é uma galera riba. Aí para as outras coisinhas. Que lida, meu. O Du, o Du Compadio Washington, como é que é mesmo, cara? Eu sei que eu falo alguma coisa assim, Vire a esquerda ordinária. Aí no final, na hora que chega do destino, ele fala, Tu, 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 para! Sabe? Uma coisa assim. Até o... Tchau.